De acordo com o autor do projeto, o deputado do Rio de Janeiro, Juninho do Peneu, atualmente quem aluga um carro e não devolve, tem a pena estipulada em 1 a 4 anos de reclusão. Em muitos casos, esses carros são vendidos ilegalmente ou até usados para praticar crimes. Com a mudança do texto do Código Penal, a pena passa para 6 a 15 anos de reclusão. O texto ainda segue para a votação no plenário da Câmara Federal. Legenda por Sônia Ruberti